A gente tem uma média e uma alma na casa aí também, né? Como sempre. E aí, eu vou hoje trabalhar sobre o desenvolvimento e vou falar também sobre bater cabeça. Eu já fiz um vídeo no canal, tem um vídeo lá bem explicado, totalmente bem explicado, isso aí lá, canal do Pará Pró-Cigano, bater cabeça. Aí o vídeo está todo explicado lá, eu fiz um vídeo sozinho aqui sobre bater cabeça, mas como os vídeos vão ficando antigos, né? Então, o que acontece? Então, eu vou fazer, vou demonstrar de novo, vou falar sobre bater cabeça de novo, tem gente que esquece, tem gente que nem presta atenção, tá? O ato de bater cabeça é o ato de você reverenciar aquele orixá que traz força a você, o orixá da casa, seja o congá, onde é o altar, entendeu? O altar é o lado mais importante da casa. Então, o terreiro, ele pode ser um terreiro só de palha, ou às vezes nem teto ele dele, mas se ele tiver um altar, um ponto de força, ali já é tudo, tá? Sabe? Ali já é tudo, porque tudo é de conquista com o tempo, tá? Então, vamos lá, gente. Salve a Umbanda! Salve! Pra você que é filho de Pemba, pra você que é filho de fé. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. Pra você que eu te pego, pra você que eu te pego. 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 Pra você que é filho de Pampa, pra você que é filho de fé Badalada, pensa e pensa ação que aqui quiser Badalada, pensa e pensa ação que aqui quiser Pra você que é filho de tempo, pra você que é filho de fé Pra você que é filho de tempo, pra você que é filho de fé Bata na cabeça e pesa ação do que quiser Bata na cabeça e pesa ação do que quiser Pra você que é filho de tempo, pra você que é filho de fé Pra você que é filho de terra, pra você que é filho de fé Barra cabeça e peça são o que eu quiser Barra cabeça e peça são o que eu quiser Pra você que é filho de terra, pra você que é filho de fé Pra você que é filho de terra, pra você que é filho de fé Barra cabeça e peça são o que eu quiser Para você, gasilos de tê운�as Para você, gasilos de tê운�as Pra você que eu fiz o tempo, 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 pra você que eu fiz o tempo Amém. Amém.